Explicações pessoais pela Ordem Vereador Bengala Excelentíssimo senhor presidente desta casa, meu particular amigo, vereador Valdeir Enfermeiro Em seu nome eu quero estender os meus cumprimentos, toda a mesa diretora, público e presente, colegas vereadores, imprensa escrita, falada E quero parabenizar também, aproveitando o gancho do Silviano, todas as mulheres que fazem presente neste recinto E todas as mulheres brasileiras e do mundo todo, por esse dia tão importante Senhor presidente, as minhas explicações pessoais, que nós gostamos de sempre debater e colocar ao conhecimento da população Quando nós falamos aqui na Câmara Municipal e principalmente nos quatro cantos dessa cidade Cidade essa que nós amamos e respeitamos e vivemos aqui Senhor presidente, eu tenho orgulho hoje de usar essa tribuna e compartilhar com meu colega vereador, presidente Uma pessoa muito importante, meu particular amigo Wilson, das suas palavras Quando ele frisou que o atual prefeito Chico Bala está fazendo uma grande administração É óbvio que nós entendemos que ele está fazendo uma grande administração Mas algumas coisas nós temos que melhorar no município de Itumbiara Pois muito bem, senhores e senhoras A cidade de Itumbiara, o mês passado, me parece que foi no dia 24 ou 25, não me recordo mais A população foi graciada com mais 100 casas moradia aqui na cidade de Itumbiara E entregue a nossa população de Itumbiara E por outro lado, agora em abril, final de abril, vai ser entregue mais 25 casas ali na Dionária Rocha A população de Itumbiara E hoje, eu deparei tranquilamente com um projeto Que é onde que o Brasil, os estados, os municípios Está dispensando funcionário Por outro lado, a cidade de Itumbiara Graça à inteligência do prefeito Chico Bala Graça à inteligência da Câmara Municipal Brevemente está oferecendo, Tom, mais 100 emprego para a população de Itumbiara Então é isso que nós temos Que vir à tribuna e dizer a verdade que está acontecendo no governo municipal Governo municipal esse Onde que tem espaço para todos trabalhar E espaço para as pessoas produzirem o bem para a cidade Então, usando essa tribuna Eu quero aqui só parabenizar ao prefeito Chico Bala Pela essa ação Ação essa Que eu tenho certeza Menos 100 cidadãos itumbiarense Vai ficar Não vai ficar sem emprego aqui na cidade de Itumbiara Mas sem vaga Vai ser oferecido à população de Itumbiara Mas por outro lado Eu gostaria de dizer para vocês Com relação aos números Que a Prefeitura Municipal recarga Nós podemos dizer Que as mãos de Deus está sobre O ombro do prefeito Chico Bala E do seu secretário, do servidor municipal E da Câmara Municipal Veja bem Se vocês tiverem uma caneta, um pedacinho de papel Note, por favor O recurso de Itumbiara hoje Está chegando por mês Em torno de 20 a 21 milhões de reais Então o que acontece No município de Itumbiara 25% é para educação 15% é para a saúde Já faz 40% 7% é para a Câmara Municipal Formamos 47% Dessa receita Só sobra 53% Para o prefeito Investir na cidade de Itumbiara E trabalhar em termos Dessa máquina Tão grande Que é o município de Itumbiara Então eu quero parabenizar Sim Eu quero parabenizar o prefeito Porque nós temos o conhecimento Da dificuldade Que está passando o município Aqui na cidade vizinha mesmo Tem colegas nossos Que trabalham na prefeitura Tem três leis que não recebe Aqui na cidade de Goiatuba Então é uma coisa isso Que a população tem que saber E temos que dar as mãos E vamos para frente Nós não podemos saber Pensar A crise está difícil Ficar de braço cruzado Nós temos que buscar os objetivos O objetivo é buscar O bem-estar Na população de Itumbiara Não posso pensar No que pode acontecer amanhã É hoje É hoje, agora Vamos correr todo mundo Atrás de recursos Vamos procurar buscar Os nossos deputados Não adiantamos nós Usar a Tibruna aqui Fazer politicagem Querer criticar o governo Querer criticar As pessoas que estão aliadas ao governo Nós temos que ter Um pensamento É positivo Para uma cidade Que necessita Deste parlamento Deste parlamento E necessita Deste município de Itumbiara Então eu tenho orgulho De estar aqui nessa tribuna E defender o Chico Bala Defender um prefeito Um prefeito humilde Um prefeito engenheiro Um prefeito que sabe trabalhar Sabe o que está fazendo Tem o conhecimento Não adianta nada Muitas das vezes Eu vou na rua Os adversários falam Que o José Gomes Pôs a mão numa pessoa errada Muito pelo contrário Graças ao ex-prefeito José Gomes da Rocha E o atual prefeito Chico Bala Que essa cidade Disparou Está aí liderando Em muitos No sentido Então é isso Que nós precisamos E quero deixar aqui Para a população De Itumbiara Agradecer Essa parceria Da Câmara Municipal Com o prefeito Chico Bala Com o ex-prefeito José Gomes Viu meu amigo Arnal Donizete Amorim Mais uma conquista Do vereador Bengala Juntamente com o prefeito Chico Bala Eu fico feliz De ter essa participação Juntamente com a população Com os companheiros A Celso Maeda agora Brevemente vai ser Recapiada As duas pistas Da Celso Maeda A Modéstia de Carvalho Vai ser construída A Modéstia de Carvalho É trabalho que nós fazemos Juntamente com a Câmara Municipal Com os companheiros Nós não podemos ficar Só em gabinete Só falando da vida dos outros Nós temos que ir em busca Em Brasília Em Goiânia Dos nossos representantes Para buscar algum recurso Então é dessa forma Que nós trabalhamos É dessa forma Que nós empenhamos Nós não ficamos Na porta de gabinete De secretário Cobrando isso aqui Não Nós buscamos E mostramos Que nós buscamos E procuramos trabalhar Eu frisei aqui Poucos dias Nessa tribuna Que uma grande obra Ia acontecer Na cidade de Itumbiara E vai acontecer Porque eu tenho orgulho De dizer Que eu quero ser sim O representante Principalmente Da terceira idade No clube dos idosos E graças a Deus Com o trabalho Que nós fizemos Nós conseguimos Essa verba Para fazer o clube dos idosos Aqui na cidade de Itumbiara Muito obrigado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri